Nossa, faltou o jump. GP? Meu Deus! Power! Nossa, é linda, Dancig. Você vai começando também com muita sinergia e follow-ups, né? Pelo menos isso é bom. Cara, eu entendo. E quando você vicia no movimento assim, nossa, que conexão foi essa! E finaliza o RDN. Arrebenta o RDN, muito bem. Nossa! GC, downlight, GP, confirma, DT! E o GP sobrou de susto agora! Não! Matou o seu parceiro! Não! Conseguindo acertar o ângulo certo. Ixi, rapaz, perdeu o follow-up também. Olha aí, meu Deus do céu, o que foi isso? Os recursos para voltar. Olha, cara, fechou com esse GP, muito bem. O Lux, downlight, GP, Neus, Neus, Neus! Cara, várias downlight. Vou dar um SIG, já falando esse dano. O Neutrassig do Neus já finaliza o Caio. Que isso? Eu sou uma. Muito bem. Ih, vai pegar depois da ponta. Nossa, deu errado para ele, hein? Deu errado para ele, hein? Deu, cara. Deu o over do Wesley. Pronto para o follow-up, né? Desinconia, né? Nossa, o GP do Reaper é muito bom. A gente deu o trausigno do Wesley, mas não finaliza. Nossa! Eu sou o diabói! E é isso, cara. Pega a leitura também. Mas, cara, Cotwist, o J3, o King, o Hyper Black vão sofrendo muito mais óleo. Gente, aí. Nossa, o Side SIG não conseguia buscar no Side SIG. Muita pressão sobre o Gabriel. Downlight, recovery. E o Slide Shard, reverse, não conseguia do Trick. Cover do Trick, finalmente, para tirar esse estoque. Agora eles têm um momento importante sobre o Gabriel, hein? Nossa, carregou bem assim. Meu, que estão voltando para esse jogo, Macau. Estão voltando para esse jogo. Eu passo de que eles estão entre o Lemus. Downlight, sai do Fajé. Mais um. Nossa. E o Apontos Double Knuckle. Olha o Power. Vai fundo, vai fundo. Pegar esse recovery. Derrubou. O Dare. Rapaz, eu preso a pressão também off-stage. Nossa, dropou o GP. Nossa, faltou o Jump. GP. Meu Deus, Powerade. Meu Deus. Cara, que opção é essa? Então? Para mim, seria só apenas a hitbox morta. Meu Deus. A conversão. Downlight, deu o Trauer, finaliza o Lux. O Power fazendo muita pressão sobre o Caio. GC, Downlight. Falta a zé inteira aí para jogar. Uma história que o Rian já está na sua última e levando o dano. Nossa. Tira o DB do jogo do Power Rangers nesse 1v1 agora. 1v1 agora, né? Consegue a finalização, mas... Quem? Wesley? Finaliza o Rian pegando o follow-up sobre o Wesley Aleitura. Nossa, saiu o GP. Nóis, não tem pra onde ir, ué. O DB, eu vi que antes tava sofrendo bastante, era o único e com duas estoques. Meu Deus, meu Deus. O Power Ranger. Esperança, né, já que os dois ali tão com um pouco de dano, mas... Tem um dano, tem um dano. Vai. Nóis, nossa. É tão complicada essa conexão entre os dois aí. Como chega? Nóis, como chega? Não tem chance de morro. Não consegue nem tocar na parede. Você vai tentar bastante ali, ó. Só acompanhar, pegar um erro deles, mas a dupla ali tem que sonho. Ele tá insano. Ele tá insano. Cortou o recovery, STARDEF. E vambora, olha. Cara, STARDEF se estentando aí, ó. E aí, o STARDEF na primeira vida aí, mano. O cara é imortal, mas lindo. Follow-up, caiu o bolinho. Bastante pressão no Lux. Muito dano já construído. Caiu, bolinha. Caiu, bolinha. Esses aqui vão... Tentando aproveitar a hitbox ali, dessa downsinha. Noooooooosssss. Pajéi. Gabriel, ele é querem tirar logo esses top dele pra... Tem que agir rápido. Olha isso, olha isso, olha o periiigo! Zero de um deeeem. Cedo? Então, mesmo a versão tá andando clean. Cara, noooossa. Olha aí, olha aí. Olha o perigo novamente, um atrás do... Uma 2v2 é perigoso, você tem pra carregar essa sigla. Sim. O outro tá sempre ali, ó. A dupla tá sempre ali, ó. Ó a conexão. Muito bonaca. Olha o Nippersy, olha o Nippersy que ele tá fazendo com raiva, cara. Olha, nossa, mas em compensação, o único que tem o direito de matar ele. Meus oponentes não me matam, apenas meu parceiro. Nossa, uuuh, que leitura! Neutral Light 1 de valor simples e eficiente de Power Ranger. O DB não tava nem com tanto dano assim, esse stage é muito alto. Essa é Neutral Sim, eu tô da brinca? É o Power Ranger? Não tá assim não. Pega seu machado de volta, DB. Dá um Light, tenta neutral Light no Pajé, mas o Power Ranger tava rebocando novamente pro offstage. Gabriel só tentando ficar vivo, recovery no Pajé, dá um Light e share! Nossa! Que isso? E matou o parceiro também. Tá maluco o Power Ranger? Leva tu... Power Ranger? Pai nem certo. Timo der. Nossa, pegou o Pajé! Nossa! Que prazer! Sobrevive o Pajé! O DB olha... Ele tá passando a mirada pelo DB e foi finalizado. Viu? Foi só falar sobre como ele consegue manter que ele resolveu mostrar. É, tava esperando já. Uh, essa conexão! Tenho certeza. Nossa! 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 Que aí? Nossa! Esse recovery! Mais um! Olha isso! Stardef! Tá muito atrás! E o Hyper foi tentar... Escalei! Não tinha um SIG, não tinha um SIG e saiu um GP. Nossa! Caralho! Iiii! Ia salvo! Filho de Ia se salvou! Que isso? Mandou o Nerd? Iiii! Acho que... Eles se desentenderam ali. Ainda mais já tava pronto ali pra finalizar. Respeita bastante isso, né? É. Aqui é sempre a segunda parte. Ótimo. Ser, Lopes tira o Wesley do jogo. Era só o que faltava. E ó... Com isso, tá... Tá apertado pra ele, hein? O Wesley distribuindo bem. Nossa! Ele precisa também! Nossa! Ele cabe pra ele. Rian vai ter que tomar na frente aí. Olha essas disputas de downlights de Spear. Acaba que o Rian sai bastante avaliado desse processo excelente. Follow up e o regol! Bovary! Maravilhosamente! Essa primeira estoca já vai sendo tirada. Nossa! Opa! Trick ficou longe! Uuuuh! 2v1 agora pode mudar bastante. O Wesley tá se aproveitando bastante dessas plataformas aí pra fazer os... Caiguinho que dele. Parando, né? Os torneios separando as regiões. Fica melhor o pessoal acompanhar. A gente tem que dar aquela pausa. Mudar de... Nossa! Nossa, Lopes! Nossa! Lopes ele em profundidade. Trick! Recebe! Uuuuh! Uma distância. Se compreende muito bem com isso na outra. É o Werb Hamer. Uuuuh! O GCS ali lá checou! O Derdo! Trick ali! Consegue! Olha que isso! Essas conexões completamente diferenciadas aí sobre o NB1! Uuuuh! Queee! Nossa! Sofrendo muito as conexões. Consegue a Sincera agora. O Ranger. Foi obrigada a se expor. Nossa! E... Uuuuh! Agora só conseguir as finalizações. Garantir o reset! Lopes entra! Conseguiu o primeiro e o segundo aí em sequência. Uuuuh! Bom, knockout pro reset! O dupla dele vendo isso no meio da partida ali. Nossa, mano. Não sei se ele anula ali. Conta não ver o que o Lopes tá fazendo. Uuuuh! Ria! Os do Lopes vão garantindo. O Lopes é o último estoque. Um atrás do outro. Ficou sem caminho pra voltar pro este... Olha o Wesley, maluco! Nossa! Que isso! Ele quer levar o Lopes! Meu Deus do céu! Que isso! Meu Deus do céu! Queaa! Que tá acontecendo aqui? Tá vivo, tá vivo. Tavam com a vantagem e agora tá cada vez mais complicado pra eles. Bem difícil, bem difícil. Neutral signature do Lopes! Nossa! Pra finalizar... Falou o Lopes agora. Podem mudar o jogo, né? Último estoque. Neutral air! Uuuuh! Passando o Lopes em todo canto. Pra onde ele vai e o Wesley tá atrás. Essa não. Nossa! Rian aproveita pra finalizar. Essa última vida se quer levar esse torneio, hein? Que excelente trabalho! Leva o Rian pra último estoque também aos poucos. Olha! Olha esse perigo! Nossa! Olha esse perigo! Meu Deus! Wesley não tem como voltar e é salvando, mas... Garantiu! Tirou o rio do jogo! Praticamente ali... Quanto o Trik ainda tem mais uma vida. Noooossa! Não tem recursos! Nossa! É pontosa! E com isso, Trik e Lopes são os campeões do Brautal edição número 8! Tchau! 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 Tchau!